Eu sei que Tu me amas Glória a Teu nome, Senhor Senhor, eu sei que estás Presente em minha vida Em todos os momentos Em minhas aflições Em minhas emoções E nos meus sentimentos A minha alma diz O quanto sou feliz Eu sei que estás comigo A Tua companhia É a minha alegria És meu melhor amigo Tu me conhece Eu sei que Tu me amas Eu sei que Tu me amas Eu sei que Tu me amas Tu me conhece Tu me conhece Pelo meu nome Tu me conhece Tu me conhece Pelo meu nome Aonde eu estou Qualquer lugar que vou Eu sei que tu me amas Eu sei que me acompanhas Mas se eu tropeçar Mas se eu tropeçar Tu vem com a Tua mão Eu sei que tu me amas Tu me amas Tu me amas Eu sei que tu me conhece Tu me conhece Aleluia 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 Eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas Tu me amas Eu sei que tu me amas